E aí, gente? Vamos falar desse filme que é uma viagem, viagem mesmo. É um filme de 63, que é Deu a Louca no Mundo. Então, meu Deus, é um filme assim que, ali no começo, a gente percebe que vão ter vários núcleos de personagens, mas todos eles querem o mesmo destino, que é o quê? O prêmio de não sei quantos milhões lá, que está perdido. E aí, todo mundo fica enlouquecido atrás desse prêmio e quer conseguir esse prêmio, e é aquela viagem, né? O que eu achei mais interessante, que eu reconheci um ator que eu nunca tinha visto em outro papel, a não ser no professor lá do Greasy, que é o Sid Kaezer. Então, eu achei muito legal de assistir ele num filme mais antigo do que o Greasy. E é realmente um filme bem engraçado, é aquela coisa bem básica, bem comédia pastelão dos anos 60, vamos dizer assim. Mas eu gostei bastante, vale bastante a pena assistir para quem gosta desses tipos de filmes.